O ano é novo, mas o preço é velho. A tarifa de pedágio da MT242, que liga Sorriso à Ipiranga do Norte, não sofrerá reajuste em 2018. A informação foi repassada pela própria APASE, que é a concessionária que administra a rodovia. O reajuste foi em janeiro do ano passado, que é a nossa data base de reajustamento. E como é que funciona esse reajustamento? Ele é um dispositivo contratual, que todo mês de janeiro se pega o IGPM dos últimos 12 meses e se aplica na nova tarifa. E graças a Deus, digamos assim, uma boa notícia para os usuários, esses últimos 12 meses deu praticamente 0,5% negativo. Então vai ficar mais 12 meses para a gente refazer esse cálculo. Então em janeiro do ano de 2019, que a gente vai refazer esse cálculo, pegando a base. E se tiver um índice positivo, será aplicado o reajustamento na tarifa. Então se a gente torcer para que continue nesse patamar negativo, não vai subir a tarifa de pedaixo. De qualquer forma, o gerente da concessionária explica que mesmo com o IGPM sendo negativo, o preço poderia ser alterado, já que várias obras de melhorias, além do contrato, foram realizadas ao longo da rodovia. Porém, nada disso será repassado. Isso aí também seria uma coisa contratual que poderia ser revisto, né? Porque a gente fez melhorias na rodovia, podia colocar isso na tarifa também, com autorização do governo. Mas a PASE fez voluntariamente essas melhorias. Esse ano foi três trevos, três acessos para aumentar a segurança para os usuários. Mas a PASE também não vai colocar isso aí na nova tarifa, nem vai pedir a permissão disso. Mas que ele entendendo, como aqui é uma concessão atípica de todas as demais que existem no Brasil ali, que a gente não tem fins lucrativos, porque o sócio majoritário é a associação de produtores rurais. Então aqui o foco principal não é obter lucro, e sim manter a rodovia em boas condições, e ela mesmo ser autossuficiente em manter a rodovia. A única coisa que existe a chance de ser alterada neste ano é a cobrança do pedágio aos motociclistas. Atualmente, por lei, as motos têm passagem livre no pedágio. Porém, a ideia é que em 2018 os condutores deste tipo de veículo também comecem a pagar a tarifa. A motocicleta, como eu falei, é por lei estadual, então motos no estado de Mato Grosso não pagam pedágio. A gente até entende, a gente tem que ter uma solicitação para o governo do estado rever isso aí, porque ela não paga, mas quem está pagando por ela é os outros usuários. Então a gente não acha justo isso aí, mesmo que ela teria que pagar um valor menor, ela teria que pagar porque ela pagando diminui a tarifa dos demais usuários. Então a gente não acha justo isso aí, a gente já fez uma solicitação para o estado, o estado acha por bem também, mas não formalizou isso ainda.